E gente, a situação da dengue em Prudente é cada vez mais preocupante, viu? Em menos de uma semana, a cidade registrou um aumento de 20% no número de casos. Rubens Nakato está de volta para atualizar a gente sobre os casos nesse momento. Os números só têm aumentado, né Nakato? Um salto assustador, Jéssica. Olha, são agora confirmados 2.487 casos de dengue em Presidente Prudente, que também tem três mortes pela doença. Enquanto a gente fala aqui, esses casos são confirmados, viu, Jéssica? Então, situação realmente preocupante. Não é de hoje, né? Que o sinal de alerta aí está disparado, não só aqui na cidade, mas em toda a região. Que também tem municípios aí com mortes. Município como o de EP, por exemplo, né, que já decretou situação de emergência. Foi o primeiro a decretar situação de emergência aqui na região. Depois vieram outros que acompanharam também essa tendência realmente muito grave. Três mortes confirmadas em Prudente. Então, outros municípios que confirmaram mortes agora esta semana. Lucélia e Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz que confirmou, então, a morte de uma mulher de 45 anos por complicações causadas pela dengue. E Lucélia, que tem aí 190 casos da doença e vários outros sob investigação. Então, a região oeste paulista realmente tomada aí por conta da dengue, né, à mercê de uma epidemia novamente em vários municípios, como aqui em Prudente, que já vive o surto da doença. Então, realmente muito preocupante que faz com que as autoridades de saúde redobrem as ações de combate no município. Jéssica. Tá certo, Nakata. A gente tem falado tanto sobre essa questão da dengue. Infelizmente, só vem aumentando. Por mais que a gente traga as orientações, as informações, tentando alertar a população para se conscientizar sempre, ainda assim a gente vem, parece que numa luta que não acaba, né? A dengue está aí. Oeste paulista tem sido destaque em toda a região quando a gente fala sobre a dengue. Então, vamos tomar um pouquinho mais de cuidado. Vamos se atentar, a gente está cansado de falar, tá, mas a gente vai, Nakato, ficar no pé da população, de todo mundo, até que esses números caiam bastante para a gente conseguir respirar um pouco mais com tranquilidade. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho. Obrigado. Obrigada.